Passando Se segue os meus passos e o futuro tá traçado O que é lá na frente ele vai te honrar Fico olhando a nu do meu passado Tô com os roubados E atrás do jogo eu vou fazer vida Deus é o meu dia E um ano todo salto Me pegou como seu filho Me tratou dos seus abraços E eu não tô revoltado Nunca pensem em porquê-me Porque Deus tem me chamado Ela volte o tempo todo E a piranha não quer saber De tanto me dá por ser da jogada Ela tem o PT Ela volte o tempo todo E a piranha não Eu exerço Boa, boa, boa Dá engole, dá engole Vem aqui, vem aqui O cara tá aqui Passa assim na toa Não, 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 não Tô com vontade de nua na arena E se é só seu amigo já não tá servindo mais Tendo que é difícil mas preciso me afastar Tô com a boca da isquim Tô com vontade de nua na arena E se é só seu amigo já não tá servindo mais Tendo que é difícil mas preciso me afastar Tô com a boca da isquim Tô apaixonado pelo seu olho puxado Mas sentado outro lado desse lance errando Tô tipo um universo como Procurando como aprender japonês Pra falar pra aquela que eu amo Tô shitarai desu ka Tetsirate tarakimasu ka Yeah, não vou mais chorar Tô vendo que você nem vai ligar Tô shitarai desu ka